Fala galera do YouTube, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Huffys Games, dessa hora pra vocês Mais um vídeo aí com a participação de Alifur Vlogs Alifur, eu acho muito ego! E hoje galera, estamos passando um vídeo do Mannequin Challenge Ih mano, esse Mannequin Challenge deu trabalho, deu muito trabalho Deu trabalho e ganho, se você quiser a parte 2 desse Mannequin Challenge 6, 5 likes, se você quiser que tenha a parte 2 Do Mannequin Challenge, beleza? Então deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito E bora lá! E aí 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 E aí